O Brasil é cada vez mais cultura. Elas vivem mais, procuram mais o serviço de saúde e apostam nas prevenções. Pelo menos é o que revela uma pesquisa da Fundação João Pinheiro. E esse é o assunto do programa de hoje, a saúde da mulher. O bem viver começa agora. Olá, no bem viver de hoje, ao vivo, nós vamos falar sobre diversos aspectos da saúde da mulher. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente é a ginecologista, obstetra e professora da UFOP, doutora Jaqueline Braga. Jaqueline, um prazer recebê-la aqui no estúdio. Obrigada, Maristela. Quero agradecer o convite de vocês para estar aqui participando. Estou aí aberta para tentar responder as dúvidas. Inclusive também nos telespectadores, né, Jaqueline? Então, como eu falei, são diversos aspectos da saúde da mulher. E as mulheres, elas realmente se cuidam mais que os homens? Hoje em dia, tem tido uma concorrência até desleal. Verdade. Os homens têm tentado se cuidar um pouco mais. Mas as mulheres, elas têm corrido à frente, procurado a prevenção e os cuidados básicos. Isso tem sido um diferencial nos tempos atuais. E tem que tomar cuidado mesmo, porque a pessoa, ainda tem aquelas pessoas que acabam deixando gelado e na hora que vê, já encontra uma doença que não tem jeito, né? Isso. E no Brasil, a gente não tem a cultura da prevenção, como a gente tem em outros países, como Cuba, né? Mas a gente tem tido políticas de prevenção cada vez mais atuantes, como a de colo, do câncer de colo uterino, câncer de mama, câncer de ovário. Então, as mulheres têm ficado atentas a isso e têm procurado serviços de saúde. Quem quiser fazer perguntas aqui sobre a saúde da mulher para a doutora Jaqueline, é só ligar no 3559-3903. E a gente está ao vivo no nosso site, www.topcultura15.com.br. Jaqueline, então vamos começar a nossa consulta. Uma mãe, em que idade que ela acha que ela tem que levar a filha ginecologista pela primeira vez? É verdade, não existe uma idade ideal. A pediatria, ela atende as crianças numa faixa etária de até mais ou menos 18 anos. Existem algumas exceções que alguns pediatras preferem atender essas crianças até 12 anos. Mas a gente tem visto que as meninas têm ficado mocinhas, né? Com o desenvolvimento dos caracteres sexuais cada vez mais precoce. E deixar para levar essa menina ao ginecologista, que somente quando a menstruação chega, que é o que acontecia antigamente, eu acho muito tarde. E sem falar que essa menina, ela tem que ter um contato com o ginecologista, que é aquele médico que vai ser o médico da mulher. Então, essa primeira abordagem tem que ser o mais precoce possível. Não para examinar a menina, mas para que ela possa ter o contato com o médico, saiba quais são as doenças que ela pode prevenir. E a gente vê hoje que as meninas... Até para entender o próprio corpo também? Isso. Essas meninas têm tido atividade sexual cada vez mais precoce. A menstruação tem chegado mais cedo, por volta de 9, 8 anos. Mesmo que seja a puberdade precoce, né? Que é o quadro de menstruar, ou então ter os pelos numa idade bem baixa, que é 8, 9 anos. Mas, na maioria das vezes, é bom levar essa menina antes para que ela conheça o próprio corpo e evite uma relação sexual muito precoce, ou então entrar neste meio de mulher, né? Tornar-se mulher muito precocemente. Depois que a menina já foi, com que irregularidade que ela deve ir? A mulher, assim, já com vida sexual ativa, ela deve ir todo ano? É, a mulher com vida sexual ativa, a Organização Mundial de Saúde preconiza que ela vai anualmente fazer os exames de rastreamento. Mas, depois de uma primeira abordagem, somente se ela tiver alguma queixa. Ou então, ela fez uma primeira consulta para conhecer o ginecologista, o médico que irá acompanhar. E depois ela pode voltar quando começar a aparecer os primeiros pelos, as mamas, ou então até mesmo quando essa menstruação chegar. Mas aí, a mulher já, vamos dizer, mais adulta, seria regularmente um ano, duas por ano. Isso. E você falou aí dos exames. Você pode explicar um pouquinho desses exames que são feitos regularmente nas mulheres? Tá. Os exames de prevenção básicos são os exames de prevenção do colo do útero, que a gente chama de Papa Nicolau ou Citologia Ancótica. Ele é realizado anualmente, só que existem uns consensos em que a mulher deve somente ser submetida a esse exame, Maristela, somente se ela já iniciou a atividade sexual. Então, iniciou a atividade sexual, um ano depois é que ela vai fazer a coleta. E a partir daí ela deve fazer todo ano? Não, a partir de ter feito esse primeiro exame, tendo dois ou três exames consecutivos negativos, ela pode aumentar esse espaço de tempo, começar a fazer de dois em dois anos ou de três em três anos. Mas aí o próprio médico também vai estar orientando ela, né? Isso, depende do acompanhamento dessa mulher, do grau de esclarecimento, do médico estar ou não disponível nesse centro de saúde. E também tem um adendo, né, pra que a coleta seja realizada preferencialmente depois dos 25 anos, mesmo que essa mulher não tenha tido relação sexual. Então, existe um contrassenso. Entendi. Tem que sempre estar balanceando, né? Isso. A gente até já fez um programa só sobre o câncer de colo do útero, então é um tema, assim, bem abrangente. E com relação à mamografia? Ela já é um exame que se faz mais tarde. É, a mamografia, ela deve ser solicitada àquelas mulheres a partir dos 50 anos, de maneira anual, ou então de dois em dois anos. Se a mulher tem alguma história de câncer de mama em parentes de primeiro grau, é imperativo que se faça a solicitação dessa investigação nessa mulher a partir dos 35 anos. Existem alguns protocolos, por exemplo, do Inca, que fala que a mulher deve ser submetida a essa mamografia a partir dos 40 anos, de dois em dois anos, ou somente se ela tiver alguma alteração, algum nódulo, ela é desconfiada de que a mama tá diferente uma da outra, alguma secreção que ela vê sair do bico do peito. Então, vai depender da indicação clínica pra ser feita a partir dos 40 anos. Mas pelo consenso dela ser realizada a partir dos 50. Exatamente. Então, a gente vai pro próximo bloco, ela vai continuar falando sobre a saúde da mulher. Quem quiser fazer perguntas, ligando 3559-3903. A gente volta já, não saia daí! A gente volta já, não saia daí!